Fala galera impressionante, saiu o trailer da nova temporada, temporada 6 do Warzone Eu sei que faz algumas horas que saiu esse trailer aqui, todas as informações Só que eu não tava em casa e não podia gravar em Newton, eu tô gravando agora mesmo assim Mesmo você já tendo visto, assiste de novo aí pra manter sua presença aqui no canal Compartilha também, porque quem compartilha ganha mais partidas, tá comprovado E é isso daí, eu vou falar tudo pra vocês aqui Eu vou fazer um sorteio também de 5 passes de batalha Então você tem que assistir a live lá no roxinho pra poder participar Aproveita, se você não tem CP pra comprar o passe ou já tem CP e quer gastar o CP com outra coisa Participa que talvez você consiga ganhar, são 5 ganhadores Então nesse trailer aqui que tá passando, mostra muitas coisas que vão vir nessa nova temporada Mostra as armas, as camuflagens, as skins de operador, essa skin do último escalão aí também E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui também, as outras armas que vão vir, tudo no quarto escalão vai vir o que E é isso daí, então já deixa o like, se inscreve no canal também e compartilha, lógico Você já conhece a loja God of Games? Se você quiser comprar Playstation, Xbox, acessórios, controle, jogo, um monte de coisa que você quiser Pode comprar aqui com segurança e tranquilidade Só chamar o Ricardo aqui no Whats, pode ligar pra ele, pode comprar direto pelo site, você que escolhe Então é isso daí, o link tá aí na descrição O passe de batalha custa 1000 CP e com ele você ganha 1300 CP que com os 1000 você consegue comprar o próximo passe se você quiser E já sobra 300 pra você juntar pra comprar alguma coisa na loja 300 não dá pra comprar nada, mas se vai juntando dá pra comprar alguma coisa E logo no escalão zero quando você compra o passe você já libera a skin do Alex Mason E aí também depois vem essa skin do Adler que tem aí E esse pacote que tem aqui embaixo vai vir, é aquele pacote que custa mais caro de 2400 CP Que nem foi na outra temporada que você comprava, tem 20 pulos de escalão e mais as skins E agora vem essas 3 skins aqui, então você compra o pacote, vem o passe de batalha Vem essas 3 skins aqui e mais 20 pulos de escalão por 2400 CP Tem um relógio também que mostra no trailer, é o relógio aquático que vem nele, muito top também Vai vir na temporada, é só resgatar, você comprar o passe né E você comprando também o passe de batalha, você ganha 10% de XP durante a temporada Então você vai conseguir subir mais rápido que quem não tem o passe comprado E eu demoro pra caramba pra subir o passe E a gente tem outras skins também que eu vou vir no passe, que já colocaram as fotos aqui Essa skin da Porte Nova é o que vai liberar no nível 10, no escalão 10, que você vai poder desbloquear ela A skin pro Sims, que libera no nível 20 E o movimento, que é um golpe finalizador né, no nível 19 dele Aqui nessa imagem também mostra essa skin aqui, porque eu esqueci o nome dela Tem essa skin que parece a do Stoner, aquela skin toda verde lá, mas não é ele E aí tem as novas armas né, que você vai liberar também de graça Que mesmo se você não comprar o passe de batalha, você libera elas, isso que eu já falei no outro vídeo A Ponto 410 vai liberar no nível 15, pra todo mundo no passe de batalha A Grave, que é no nível 31, que é um rifle de assalto Ele sempre coloca no nível 31 a rifle de assalto né, que é todo mundo quer O pessoal jogar bastante Aqui ele tá falando que a Grave, no lançamento da sexta temporada Ela tem, ela vai alcançar a base de 50 metros Com o mesmo dano por tiro da QBZ E uma cadência igual a da Grosa Então se você já usa esse tipo de arma aqui, provavelmente você vai gostar dela Mas eu vou testar né, fazer todos os testes e trazer nos vídeos pra vocês Aqui mostra a skin também do Panda lá, muito top tá, Zika essa skin hein Tem uns 20 novos projetos também, que vão vir na temporada Essa skin aqui da Pellenton, que vai vir no nível 27, pra você desbloquear ela Skin da MP5, no nível 55 Essa skin também tá muito top, da K74-1, que libera no escalão 85 Que é essa arma aqui que ele tá segurando aqui ó, que chique, combina muito com ele E no nível 95 é a nova arma, a .410, que é a nova 12 E aí não sei se a gente vai gostar dela, mas tem a skin nova dela Essa skin aqui é a skin do escalão 100, ela é reativa Essa skin aqui, essas partes aqui que vão ficar mexendo Parece uma skin do Fortnite lá, que todo mundo queria Eu também queria, mas eu não tenho Mas ela é bem da hora, vamos ver como é que ela vai ficar dentro do jogo né, isso vai chamar muita atenção Battle Pass Rogue Transmission Em 12 de outubro, Certifics D está preparado pra guerra Não fala mais nada sobre isso, vamos ver o que vai ter dia 12 de outubro né Esse aqui é aquele machado que eu já tinha falado no outro vídeo também Que vai poder ser comprado ou desbloqueado Você pode comprar um pacote ou fazer o desafio e desbloquear ele Esse aqui é aquele pacote também de loja Que você faz desafios da skin e libera CPs Então você consegue CPs de volta Vai ter um pacote, olha que linda essa 12 É a Galo, muito top Nossa, tá lindona hein, gostei dela Esse pacote aqui é aquele pacote que você paga com dinheiro E aí retorna CPs Na verdade quando a gente compra esses pacotes São geralmente 2.400 CPs que você pega de volta Esse daqui você vai pegar de volta 5.000 CPs Você vai pagar mais caro pelo valor de 5.000 CPs Só que vai vir duas skins Mais os projetos das armas Os adesivos e tudo mais E 5.000 CPs de volta Só que vai custar bem mais caro Aí se você tiver CP Já aproveita e gasta E você gosta desse tipo de skin Só que lembra Que geralmente esses pacotes que custam dinheiro Eles vêm bugado Eu já fiz um vídeo sobre isso aí Se você quiser ver esse vídeo Vou deixar aí nos links Nos cards E o link aqui na descrição É só clicar no primeiro link aí E tiveram algumas mudanças também Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ajustes de armas Só que isso aqui é pro Cold War Ela ainda não tá no Warzone Então tudo que eu falar aqui São mudanças pro Cold War A M2 O dano máximo reduzido de 48 para 42 Ela foi nerfada Aumento de recuo vertical também E se você usar o força tarefa Ele vai remover a penalidade de 7% Na taxa de tiro E aqui também aumento de penalidade Do controle de recuo horizontal No força tarefa de 15% para 25% Isso aqui lembrando que é no Cold War 658 também Adicionada redução de recuo horizontal e vertical 12% e 8% Isso aqui nessa munição aqui, tá bom? Tiveram várias mudanças em várias armas Eu não vou ler tudo Porque senão vai demorar muito PEC 9 também foi mudada Velocidade de EDS reduziu de 0,2 para 0,2 meia e meia Reduziu a velocidade de tiro de 0,3 para 0,3333 Velocidade de troca de arma reduzida de 0 Essas coisas muito poucas aqui Não tem que ler muito KSP, não vejo ninguém usando a KSP Teve essa mudança também LC10, eu tava usando bastante ela Mas até que eu parei de usar Multiplicador de Headshot reduzido de 1,4 para 1,33 Agora que eu não vou usar ela mesmo Mas é só Cold War, né? Então vamos esperar no MW MW, que é MW, que é no Warzone Para ver como é que ela vai estar Pistolas, espingardas Tiveram essas mudanças aqui Hauer, meu Deus do céu Aí tem os níveis de prestígio também Loja de prestígio Que você pode trocar os seus pontos lá por itens Aí tem no multiplayer Que são esses mapas que vão vir aqui para a próxima temporada E já falei isso no outro vídeo também Do mais, é isso aqui Tiveram algumas mudanças também nos zombies Mas eu não vou falar muito sobre os zombies A atualização do Cold War Já está liberada para o Playstation Só você deixar lá baixando Para a hora que a coisa já vai atualizar E aí logo vai sair também a atualização do Warzone E aí é só você colocar lá para baixar E ele vai baixar automático E a hora que sair a nova temporada Pronto, é só instalar Não precisa deixar baixando Mas isso daí é coisa de Playstation Xbox e PC não tem isso daí Bom, é isso aí galera Essas foram as mudanças Que vão vir para a próxima temporada Temporada 6 Me fala nos comentários aí Se vocês estão hypados Para a próxima temporada Me fala aí Eu acho que vai ser top Vai ter a mudança no mapa lá Que eu mostrei no outro vídeo Se você quiser ver também Assiste o outro vídeo Que eu postei Nessas mudanças tops E é isso daí galera Não esquece do sorteio Participe do sorteio Vai que você ganha né Mesmo que você fale assim Ah, eu nunca ganhei sorteio Mas vai que ganha Teve gente lá que falou Que nunca ganhou E ganhou dessa vez Então é isso daí Se você gostou do vídeo Já deixa o like E se inscreve no canal Falou para vocês Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí